Hendrick é com certeza a nossa maior promessa até 16 anos. O moleque tá jogando muito nas categorias de base e já chama a atenção de todos os clubes do mundo, inclusive da Europa, como Barcelona, United e Real Madrid. Recentemente foi informado que Hendrick e seus familiares se reuniram com o Barcelona. Será que esse é o futuro do menino? Não sabemos, mas uma coisa eu tenho certeza. Hoje vamos simular toda a carreira do Hendrick. Será que ele vai de fato ser um dos melhores do mundo? É isso que a gente vai ver nos primeiros de hoje. E tá aqui em cima o menino Hendrick, bem parecido no FIFA Mania News. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição os contatos pra vocês comprarem o melhor patch que tem pro FIFA 22. Ele começa com 65 de over, 15 anos de idade, ele pode jogar de atacante de ponto esquerdo. Logo de início aqui eu já vou mudar o treino dele. Tá equilibrado, mas eu quero que ele se torne um atacante completo. Então esse vai ser o treino dele nessa temporada e talvez nas próximas. Escalação do Palmeiras feita com o Hendrick no time titular. Eu sei que ele tacou o viral baixo, mas pô, Palmeiras tem talvez o melhor atacante dessa geração. Isso falando de futuro. Mas com certeza pode agregar no momento e fica contratando 500 atacantes sem dar chance pro moleque. Aquele vai ter chance e já vai jogar a primeira temporada como titular. Vamos simular a primeira temporada e vamos ver os resultados do Hendrick. Mas antes se liga na dica da DECO porque o OneFootball vai sortear dois FIFA 23 pra vocês. Eu tenho que falar pra vocês do aplicativo OneFootball, o meu aplicativo de futebol predileto onde você consegue ver estatísticas, melhores momentos e até transmissões ao vivo de algumas competições. A maior delas é a Bundesliga, meu irmão. Você pode ver o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund ao vivo totalmente de graça pelo OneFootball. Mas hoje eu tenho que falar da promoção do OneFootball. Sim, meus queridos, eles vão dar dois FIFAs pra vocês. O FIFA 23 que tá pra chegar. E pra participar é muito simples. Basta clicar no primeiro link da descrição do comentário fixado e irá abrir essa tela. Assim que você clicar, você vai clicar nesse link aqui pra baixar o aplicativo. Depois é só preencher conforme os títulos das caixinhas. Por exemplo, esse daqui escreveu o primeiro título do artigo que você encontrar. É a primeira notícia que você vai ver ao abrir o aplicativo. No meu caso aqui, ó. Clube defende o conceito da Primeira Liga para a divisão de receitas. Eu vou escrever esse título ali. Depois você vai botar aqui com qual clube você jogará primeiro e por quê. Aqui você tem que ser criativo, que é a resposta que vai premiar os dois vencedores. Depois é só escolher a plataforma que você vai jogar. Nome completo, e-mail é importante. Porque se você ganhar, eles vão entrar em contato pelo e-mail. E o país de residência. Assine aqui o Termos e Condições e enviar. Pronto. Você automaticamente estará concorrendo a dois FIFAs 23. Tá perdendo o quê? Bora logo. Ele termina a primeira temporada com somente 13 jogos. 11 pelo Brasileirão, uma pelo Libertadores e uma pela Copa do Brasil. E não fez nenhum gol, cara. Mas ele tá evoluindo. Isso que importa. Ele saiu de 65 pra 69 de overall. E a temporada, mesmo sem gol, foi muito positiva. Quem foi o artilheiro do Palmeiras foi o Vega com 29. E o Rafael Navarro ficou com 28 gols. Temporada quase perfeita pro Palmeiras. Campeão brasileiro, bem acima do Flamengo. O Paulistão caiu na semifinal pro Corinthians. E o campeão foi o São Paulo. Na Recopa, a Sul-Americana perdeu pro Cap. Na Sul-Americana, quem copou foi a Universidade Católica, em cima do Bragantino. Na Copa do Brasil, não chegou até a final. O campeão foi o Corinthians. O Palmeiras caiu nas quartas de final pro Guarani. É isso mesmo. Na Libertadores, passou tranquilo no Grupo 1. Oitava de final, passou tranquilo pelo Atlético Paranaense, vingando o vice da Supercopa. Nas quartas de final, sapecou o Flamengo. Porém, na semifinal, caiu pro River Plate 3x2 no total. River campeão da Libertadores. O time do Palmeiras, além de ser muito bom atualmente, tá evoluindo de overall. O Murilo evoluiu 2x2, o Everton continua evoluindo. O único que tá perdendo overall é o Marco Rocha. Inclusive, a gente vai contratar um lateral. O Palmeiras, nesse momento, tem 200 milhões de reais pra contratar. E a gente vai em busca do Guga, lateral direito do Galo. E tá aí, Guga contratado. A gente pagou 65 milhões de reais nele. Porque ele é jovem. Já coloquei o Guga no time. Agora, vamos simular a segunda temporada e ver se o Hendrick vai meter mais gols. Mais uma temporada que o Hendrick evolui muito. Ele vai pra 72 overall, evolui 3 overalls. Porém, ele só faz um gol. E esse gol foi pelo Brasileirão. Ele jogou o Paulistão, Supercopa, Libertadores, Brasileirão e Copa. E só fez um gol. Em compensação, o Rafael Navarro tá metendo um gol atrás do outro, mano. 37 gols em 69 jogos. O Palmeiras venceu o Brasileirão de novo. Com disparidade, dessa vez pra cima do Galo. Venceu o Paulistão nos pênaltis, em cima do Santos. Na Recopa, deu o River Plate. Na Sul-Americana, deu o Galo, em cima do Lanús. Na Supercopa do Brasil, deu o Palmeiras, em cima do Corinthians. Na Copa do Brasil, deu o Grêmio, em cima do Palmeiras. Caraca! 4x3 no total, o Grêmio virou no último jogo. Baita campanha do Palmeiras ali. Tá passando o São Paulo, Fluminense. Nas oitavas de final, passando pela Ponte. Mas não deu, né? Vice pro Grêmio. E na Libertadores, que era um grupo difícil com o River. Passou em primeiro. O River quase mamou. Nas oitavas, passou pelo Deportivo Laguara. Nas quartas de final, passou pelo Independiente. Na semifinal, passou pelo Fluminense. Tivemos Palmeiras e Flamengo na final. E o Flamengo devolveu o vice de 2021. Pelo menos no experimento. 2x0. Eu não esperava esse vice, não, hein? O time do Palmeiras tá muito bom. Não tem o que fazer aqui, rapaziada. Tá quase todo mundo acima de 80. É um time que tá dominando o Campeonato Brasileiro, mas tá pecando as copas. Foi vice pro Grêmio e pro Flamengo. Eu acho esse time mais evoluído. O Rafael Veiga, 87 de overall. Hendrick evoluindo de overall. A zaga muito forte. O Gomes com 84. O Gomes evoluindo também, acredito que na próxima temporada as copas vão vir. Então eu não vou contratar ninguém nessa terceira temporada. E vamos simular pra ver qual é. Temporada um pouco melhor pro Hendrick em questões de gols. Foram 6 gols em 25 jogos. Já meteu um pouquinho mais de gols e ele tá evoluindo. Foi de 72 pra 75. 4 overalls na primeira, 3 na segunda e 3 na terceira. Já são 10 overalls em 3 temporadas. Ele não para de evoluir e só tem 18 anos. Porém, ele ficou muito atrás de Rafael Veiga, artilheiro com 44 gols. O Veiga tão absurdo. Ele chegou a 90 de overall. Inacreditável. O Palmeiras conquistou o seu triste seguido do Campeonato Brasileiro. 82 pontos contra a 77 do Santos. Já foi um pouco mais equilibrado. No Paulistão, não chegou na final. O campeão foi o Santos. O Palmeiras foi eliminado pro Santos nas quartas de final. Na Recopa Sul-Americana, deu o Galho em cima do Flamengo. Na Sul-Americana, deu o Fortaleza. Na Supercopa do Brasil, deu o Grêmio em cima do Palmeiras. Cara, o Grêmio é sensacional, né, contra o Palmeiras. Já são dois títulos em cima do Palmeiras, só nesse experimento. Porém, na Copa do Brasil, o Palmeiras, enfim, ganhou. 6 a 4 no total, o Palmeiras campeão. Passando ali pelo Corinthians, pelo Fortaleza, pelo Cuiabá. E na final, venceu o Atlético Mineiro. Na Libertadores, que era um grupo difícil, com o Nacional e o Independiente, passou voando, sem nenhuma derrota. Nas vitais de final, passou pelo Oriente, Petroleiro da Bolívia. Nas quartas de final, pelo Tajérias, nos pênaltis. Jogo difícil. Na semifinal, pelo Galho. Mais uma limitação em cima do Galho. Enfrentou o Boca na final e deu o Palmeiras. 4 a 2 em cima do Boca. O que dá ao Palmeiras as chances de vencer o Mundial e pode pegar o Manchester City na grande final. Mas antes, tem jogo contra o Alnasser na semifinal. O time já está escalado. O time evoluiu bastante em overall nessa temporada. Principalmente o Gustavo Gomes e o Murilo. E na simulação, o Rafael Navarro meteu o gol. O Hendrik jogou até os 64 minutos. Não fez nenhum gol. Tivemos gol de Rafael Veiga. Então, 2 a 0. O Palmeiras está na final. E vamos enfrentar quem? Manchester City, moleque. Jogaço. Manchester City, esse que tem Haaland, Ferran Torres. Contratou o Ferran Torres. Que beleza. Foden Silva, De Bruyne, Rodri, Dias, Laporte, o Mazaure, o Hernandez e o Ederson. Time bem parecido com o da vida real hoje. Tá aí, Rafael Veiga com 90 de overall. É simplesmente surreal pensar nisso. E olha que nem botei treino personalizado pra ele. Ele simplesmente evoluiu. E tá ali a taça do Mundial. Grande desejo dos torcedores do Palmeiras e de todos os clubes brasileiros. Os dois times entrando. Rola lá, Pelota. É Palmeiras e Manchester City. E a partida despedida do Hendrik e do Palmeiras. Olha o Hendrik aqui, ó. Já tocou no Dudu. Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Hendrik. Tocou no Scarpa. Olha a marcação. Hernandes. É o Theo Hernandes? Acho que é, né? Não, não. Não dá esse mole não, Dedaco. Tá louco? Tá louco? Aí. Aí você quer entregar. Olha o Rala e tira! Foi o Murilo? Não sei quem tirou. Acho que foi o Murilo. Hendrik pediu na frente a contra-ataque. É contra-ataque rápido. Dudu. Já ligou lá em cima o Gustavo Scarpa. Aí não, Dedaco. Aí marquei igual o Cabaço. Nossa, mano. É muito difícil. Vem chegando o Haaland. Tocou do lado. O Phil Ford, hein? Guga. Valeu a pena essa contratação, hein? O Guga é um monstro no FIFA, Hendrik. Baixinho. Toca ali pro Dudu. O Guga passou nas costas do Theo Hernandes. Vamos, Guga. Tocou atrás de calcanhar. Hendrik pediu. Vai chegar. Batiu! O pé bom dele é o esquerdo. Aí ele lamentando. Até o mal, né? Pegou mal na bola. Golaço. 1x0 o Manchester City, rapaziada. Ferran Torres é o nome dele. Pra empatar aqui vai ser tenso, hein? Os caras tão batendo. Vermelho. Vai tomar o segundo. Que time chato esse do Manchester City, hein? Mas olha o empate. Bolão do Hendrik pra Scarpa. Hendrik vem chegando atrás. Scarpa vai tocar. Tocou. Era pra ter chutado. Seu animal. Burro. Burro. Olha aí o Manchester City chegando. Murilão. Atrás é a nossa. Vamos, Rony Rusco. Joga lá em cima o Hendrik. Tá sumindo nesse jogo. Dudu pediu na frente. A bola é nele. Toca no Hendrik. Vamos, Hendrik. Olha o que o Hendrik fez. Olha o golaço do moleque. Caraca. Caraca. Moleque. Ele aposentou o Rubem Dias. Ele chuta a bandeira. Olha o que ele fez. Nossa. De novo. De novo. Replay. Golaço. Gol de gênio. Gol de craque. Gol de ousadia. Não foi nem o Rubem Dias. Foi o Laporte, rapaziada. De cima apareceu o Rubem Dias. Que golaço. Não dá bola, Murilo. É, Hendrik. Olha a virada. Ele tá crescendo muito pra cima do Laporte. O Hendrik vem chegando na velocidade. O moleque é brabo. Vai cruzar no segundo pau. Cruzou. Chega cabeceando. Quase gol contra. Vem gá. Vem gá. Vem gá. Que empaulada. Que golaço. Deixaram ele livre com o pé esquerdo aí, amigo. Não tem jeito. Boa, Everton. Segurar, rapaziada. Segurar. Segurar. Na trave. A sorte tá com a gente, rapaziada. Esse mundial vai vir. Pony. Pra matar lá em cima. Dudu. Opa! Se não expulsar essa cara... Ah, amarelo só. E é o Veiga, né? Eu não sei bater falta. Bate mal. É pra ter botado mais pra cá, né? Ai! O Everton tocou? O Everton tocou. Já tinha feito até cara de choro. Pensei que seria o gol de empate, mas o Everton salvou, moleque. Olha. Acabou. Pica, Henrique. O Palmeiras é campeão mundial. O Henrique se despede do seu clube de coração de infância, ganhando o título de maior desejo do seu clube. E tá aí, Gustavo Gomes, levantando a taça do Mundial de clubes. Pela primeira vez em sua história, o Henrique deve estar ali no meio, comemorando, abraçando os jogadores. Ele lá na ponta, ó. Se despedindo do futebol sul-americano. O melhor jogador da competição foi o Rafael Veiga, né? Com certeza, mano. Rafael Veiga, 90 de overall. Surreal o que aconteceu aqui. E agora a gente vai decidir o futuro do Henrique na roleta. Botei aqui os seis principais clubes de olho no Henrique, já mostraram interesse. Manchester United, Liverpool, Juventus, Barcelona, Real Madrid e PSG. São clubes que têm condições também de comprá-lo, tá? Então a gente vai decidir o próximo clube do Henrique na roleta. Ah, Barcelona! O Barcelona aqui é um dos maiores interessados. Então ele vai reconstruir o Barcelona. E tá aí, Henrique contratado. Ele foi contratado por apenas 40 milhões de reais, o que é bem pouco. Mas aqui no FIFA o valor dele é muito baixo. O time do Barcelona é quase igual da vida real, porém ele tá bem evoluído. E com o Lewandowski decaindo, né? 83 de overall, o Lewandowski começa o FIFA com 88, 89. Mas o time é muito bom, rapaziada. A gente pode inclusive botar o Gavi aqui e jogar ele de MC mesmo. Aí fica Gavi, De Jong e Pedri. Até o banco do Barcelona é bom. Olha, a gente tem o Verratti. Agora que eu vi o Verratti, meu irmão. Verratti é titular, é claro. Tem o Fati também. É, eu vou botar o Dembele pra mamar, mano. Vai ser o Fati. E é isso. Vamos botar o Henrique lá. O Lewandowski vai jogar nas simulações. Eu não consigo ter o controle de todos os jogadores em todos os jogos. Porque eu simulo pelo calendário. Mas pelo que eu vejo aqui, a gente só precisa de um lateral esquerdo. O time tá sem lateral esquerdo. Inclusive, o titular é o Agué, que é lateral direito, mas tá jogando ali. Se bem que a gente pode improvisar o Walker aqui, né? Ué, fica melhor. Time montado. Vamos simular essa meia temporada. O Barcelona tá liderando a La Liga com sobra. Tá vivo na Supercopa. Tá vivo também na Copa da Espanha. E tá nas oitavas de final da Champions League contra o Galatasaray. Vamos ver se vai ganhar tudo. O Henrique, nesses seis meses aí, jogou só seis jogos e fez um gol. E esse gol foi pela Copa da Espanha. Ele tá no início, rapaziada. Calma, porque tá no início. Tá igual o início do Palmeiras. O que me preocupa é que ele não evoluiu nenhum overall. Isso me preocupa. Então vamos mudar o treino dele, já que a finalização já tá bem alta. 85. A gente pode tentar melhorar mais o físico dele, colocando o treino no pivô. Mas sobre a temporada do Barcelona, foi quase perfeita. Venceu a La Liga. E olha o Real Madrid. Quinta posição, 68 pontos. Venceu a Supercopa em cima do Real Madrid. Venceu a Copa da Espanha em cima da Telha de Madrid. Só que na Champions League não ganhou. Passou pelo Galatasaray, mas caiu pro Red Bull Leipzig. Cara, como é que cai pro Red Bull Leipzig? Era PSG e Barcelona agora. O campeão foi PSG em cima do Liverpool. O time tá muito bom. Só que eu vou fazer, tomar uma decisão muito importante agora. Pra forçar a máquina a colocar o Hendrick pra jogar nas simulações, todos os jogos. A gente vai vender o Lewandowski. Vamos botar ele na lista de transferência. E vamos vender o Aubameyang. Vendendo ele, o Hendrick vai jogar com mais insistência, com mais constância. Na segunda temporada aqui na Europa. E aí, meu amigo, ele jogando bem, o time indo bem. Eu acho que ele evolui fácil em cinco overalls na próxima temporada. Não vou contratar ninguém, eu vou simular e volto com vocês. Hendrick jogou muito mais nessa temporada, mas o desempenho dele ficou muito abaixo. Quinze gols em 53 jogos não é muita coisa. Mas é bom destacar que foi a melhor temporada dele em sua carreira até aqui. Em artilharia falando, ele ficou atrás de Chiesa, Depey e aí ele ficou na terceira posição. Acho que um grande atacante fez falta pro Barcelona nessa temporada. E ele não evoluiu quanto esperava. Ele evoluiu só dois overalls. E realmente fez. O Barcelona quase não foi pra Champions League da próxima temporada. Na Supercopa nem chegou na final, foi eliminado na semi. Na Copa da Espanha já foi campeão em cima do Valencia depois de uma baita campanha. Na Champions League passou na fase de grupo tranquilo. Nas otávias de final passou. Opa, foi eliminado pro Leverkusen nos pênaltis. Ah, que isso, mano. E aí, quarta de final tivemos esses jogos, semifinal esses jogos. E o Manchester City voltando a vencer a Champions League. Em cima do Red Bull Leipzig, que eliminou a gente na última temporada. O fato é, já estamos em 2026 e o Hendrick não vai pra Copa por conta do overall. E a gente precisa reformular esse Barcelona se a gente quiser fazer esse Barcelona. Tipo, tá por títulos de Champions League principalmente. Trazer um zagueiro pro lugar do Zoumar, trazer um lateral esquerdo, trazer um lateral direito também. Trazer um novo MC pro lugar do Berratti, que já tá ficando velho, decaindo bastante de overall. E se pá até mesmo, um ponto à direita pro lugar do Rafinha. A gente percebe também que o Anso Fati não se encontra aqui, é porque pagaram a tais de rescisão dele e não tive como recusar. Aí a diretoria vendeu ele na simulação. A gente começa essa terceira temporada no Barcelona com 1 bilhão e 400 milhões pra contratar. Acertamos três contratações. Pra lateral esquerda, Davis. A gente pagou 520 milhões de reais por ele. No Béliga, a gente pagou 610 milhões de reais. E nesse zagueiro aqui do Sol Hampton, eu paguei 270 milhões de reais. Ele tem 22 anos e já tá com 86 de overall. O nome dele é Igor Menezes e ele é aqueles jogadores gerados aí pela base. Não sobrou tanta grana sim, mas o nosso time já tá muito melhor. Inclusive, esses jogadores aqui com a bolinha estão na Copa do Mundo, menos Hendrik e o próprio Rafinha não foi. Falando em Copa do Mundo, o campeão foi a Bélgica em cima da Espanha. O Brasil caiu nas quartas de final pra Inglaterra, 1x0. Agora sim, tá todo mundo no time. O time tá muito bem, cara. Dá até pra pensar numa contratação aqui pra lateral direita, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Vamos ver como é que esse time vai sair nessa temporada. Se a gente não chegar perto de ganhar a Champions League, a gente vai ter que contratar um lateral direito e um ponta direita também pra próxima temporada. Porque o time tá bom. O mínimo que tem que chegar é longe na Champions League e, claro, brigar pelo título da La Liga. Mano, já estou ficando preocupado com o Hendrik. Ele não tá evoluindo tanto assim. Tá evoluindo dois overais em média aqui na Europa, né? E isso tá atrapalhando a vida dele aqui. Eu sei que ele tá novo ainda, 20 anos. Mas a média de gols dele nessa temporada foi mais baixa que na temporada passada. 49 jogos, 9 gols. Eu acho que Barcelona não tá fazendo bem a ele. Depay foi o artilheiro aqui com 31 gols. O Chiesa ficou em terceiro ali com 23. O Barcelona coletivamente já foi muito melhor, só que foi vice pro Real Sociedad por 1 ponto, meu irmão. Na Supercopa venceu o Real Madrid 2x1 na final. Na Copa da Espanha, o Espanhol venceu. O Barcelona caiu cedo, eu acho, hein? Caiu na fase de 16 aves de final pro Real Oviedo. E na Champions League, a competição mais importante, quase caiu na fase de grupo. E mais uma vez caiu nas oitavas de final. Dessa vez pra Internacional. Bizarro, mano. O campeão mais uma vez foi manstecer. O problema é, a gente só tem 700 milhões pra contratar duas posições. E pra piorar mais ainda, compraram o Dembélé nessa última temporada. Pagaram a tarde de rescisão também. Ou seja, o Chiesa, que tá evoluindo muito, 90 de overall, né? Ele vai vir pra direita e o Rafinha vai mamar. A gente vai atrás de um lateral direito e também de um ponto esquerdo. Acertamos duas contratações. Rafael Leão, R$ 5,50 pra jogar de ponto esquerda. E o Fripong pra jogar de lateral direito. Esse daqui eu paguei R$ 210 milhões. Não restou nada de verba de transferência, mas o nosso time agora tá muito bom. Não é possível que esse time não vai ganhar a Liga. Não é possível que esse time não vai chegar longe na Champions League. Eu tô achando que o Hendrick tá atrapalhando o Barcelona. E quando o Lewandowski jogou a primeira temporada aqui, ele meteu muito gol. E realmente, ter a falta de um centroavante mais completo, já cascudo, faz diferença. O Hendrick é novato ainda. Talvez o certo seria emprestar o Hendrick pra outro time. Mas vamos lá. Vamos simular essa temporada e ver no que vai dar. Parece que enfim um monstro acordou. 24 gols. Enfim, Hendrick. Enfim, Hendrick. Em 55 jogos, já mostra que ele tá evoluindo. Ele chegou 81 de overall. Fez 19 gols na La Liga após ter sido artilheiro. E um gol na Champions League. Só que o Barcelona não venceu a La Liga. Ficou muito atrás do Real Madrid campeão. Na Supercopa não foi campeão. Cão na semifinal. Na Copa da Espanha foi campeão em cima do Leganese. Na Champions League, ó. Passou num grupo difícil em primeiro. Nas oitavas de final. Passou? Passou, enfim. Aleluia, né? Vai te ver. Nas quartas de final. Passou pela Inter. Eita, temos uma semifinal. E passamos pelo Manchester City. Ou seja, Barcelona contra a Liverpool. Será que dá o Barcelona? Não. Liverpool venceu no Espanha. Mas, pô, a gente vê agora o Hendrick pintando entre os artilheiros, né? Não tava nem mostrando as artilheiras pra vocês. Porque o Hendrick não apareceu nem no Top 20. Mas agora ele tá em quarto com 19 gols, 3 gols a menos que o Leão, recém-contratado aí pelo Barcelona. Cara, o time tá perfeito. Todo mundo evoluindo. Todo mundo acima de 80 de overall. O Hendrick começando a brocar. Tá indo muito bem. Não vou contratar mais ninguém, rapaziada. Vai ser esse time até na próxima temporada. E aí vamos ver se o Hendrick vai ganhar a Champions League, enfim, hein? E se passa o artilheiro. É, ele faz uma temporada pior do que a última temporada. Aí eu fico me perguntando, como pode, cara? E aí ele joga oito jogos na Champions e faz um gol só. Tipo, não tem lógica. Eu já tô chegando no limite aqui que o Hendrick não gosta do Barcelona. Ou não se adaptou. O Barcelona até venceu a La Liga. Foi campeão com sobra até. O Madrid ganhou a Supercopa. A gente caiu pro Atleta de Madrid na semifinal. Na Copa da Espanha, o campeão foi o Atleta de Madrid vencendo as duas Copas. Mas o Barcelona caiu pro Real Sociedad nas oitavas. Na Champions League passou em primeiro ali no Grupo B, Grupo Difícil. Porém, voltou a cair pro Red Bull Leipzig nas oitavas de final. Mano, o Barcelona virou freguês. Virou puto. Leipzig aqui nessa simulação. Campeão foi o Liverpool. Bicampeão seguido. E você olha esse time aqui, era pra sobrar, gente. Olha esse timaço, mano. É um time muito bom. Eu sei que o Hendrick tá começando a evoluir. Evoluiu três overais nessa temporada. É a primeira vez que ele evolui três overais aqui na Europa. Mas chegou a hora dele mudar, rapaziada. E não vai ser eu que vou escolher o time dele, não. Vai ser ele mesmo que vai escolher. Porque eu vim aqui no Hendrick e vou dispensar ele do clube. Ele vai escolher o próprio time dele. E aí a gente vai assumir o time que ele escolher. Ah, eu pensei que ele ia pra time grande, né, velho? Eu nunca mais faço isso, rapaziada. Ele foi pro Stuttgart, pô. Bundesliga. Vai pra Bundesliga? Pô, vai pra time grande. Leverkusen, Dortmund. Até o Leipzig que tá ali eliminando a gente toda hora. Ou o próprio Bayern de Munique. Agora Stuttgart é sacanagem. Mas vamos lá, né? 2029, vamos comandar o Stuttgart. Cara, o Hendrick é piroca de jogar nesse time aqui, mano. Não é possível, velho. Dá até pra dar uma melhorada no time aqui. Mesmo assim, mano... O time é muito ruim, rapaziada. Não tem o que fazer aqui. Eu botei os melhores que eu tenho nesse momento. Mesmo assim, cara, é horrível esse time. Talvez brigue ali por vaga na Champions League. Mas mesmo assim, é muito pouco pro Hendrick. E a gente quase não tem dinheiro pra contratar, né? Se é 108 milhões, é muito pouco. Enfim, não vou contratar ninguém nessa primeira temporada e ver qual vai ser a do Hendrick aqui. Ó, podemos dizer que ele teve a melhor temporada dele até aqui, né? 47 jogos, 23 gols, 6 assistências. Mandou bem, mandou bem. E eu vou falar, se ele tivesse um time pouco melhor, seria campeão, hein? O Hendrick ficou a 9 pontos do Bayern, cara. Por muito pouco. Na Copa, não chegou tão longe. Foi eliminado nas quartas de final. E na Conferência League, competição que o Stuttgart participou, foi eliminado pro Sassolo nas quartas de final. Mas, pô, fez uma boa campanha. Passou da fase de grupo em primeiro e tal. Foi, 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 foi bem. Foi bem. Mas antes de finalizar a temporada, já começou a Copa do Mundo. Eu assumi a seleção no meio da Copa. E o Hendrick não foi convocado. Ele perdeu pro Rafa Navarro, ex-companheiro dele. Ele perdeu pro Thiago Vieira. E ele perdeu também pros dois, né? O Henriquez aqui, que é um novo jogador. Ou seja, terceira Copa que o Hendrick não disputa, cara. Era pra ele estar aqui, junto com o Vini, Antony, Paquetá, Danilo e muitos outros. Bom, vamos focar no Stuttgart e deixar a seleção pra 2034 trabalhar pro Hendrick chegar lá, né? 181 milhões é a grana que a gente tem nesse momento. A tática até que é boa, cara. Mas a gente precisa aqui de dois zagueiros melhores. A gente precisa aqui de um volante, um meia central melhor. Eu meio que tinha um volante aqui que era bom, cara. Só que eu acho que ele foi vendido. Ou era esse daqui? Não, acho que ele foi vendido de fato. Quando eu simulo, às vezes o time vende alguns jogadores. Esse é o problema também. O ataque é muito bom, cara. O ataque aqui, ó. De ponta, meia e centroavante é ótimo. Só que a parte do meio pra trás não é tão boa assim, não. Ó, acabei de contratar um jogador aí que eu falei, caraca, não vai dar pra contratar mais ninguém. A diretoria acabou de adicionar 181 milhões, mano. Que isso? Na verdade, adicionou 91 milhões que vai pra 181. Os três jogadores que eu contratei foram Eduardo Carvalho, 109 milhões, veio do Atlético Paranaense, zagueiro, parece ser muito bom de bola, tem 26 anos. E esses dois aqui, o Sérgio Aguilar e o Aka, eles estavam livres no mercado, peguei só pra completar o título. Ainda tem 72 milhões, talvez dê pra contratar um MC bom. E acabei contratando o Tommy Doyle, inglês, 28 anos de idade, paguei 70 milhões, 78 de overall, parece ser bom. Além dele, peguei o brasileiro Guilherme Cardoso de graça, ele tava livre no mercado, parece ser bom também, 20 anos, 75 de overall. O time já fica muito melhor, já vou começar a dar chance pra esse Cardoso, 75 de overall, 20 anos de idade, o moleque parece ter um futuro bem promissor. Vamos simular e eu quero ficar no mínimo aqui mais umas duas temporadas nesse Stuttgart, acho eu que tem futuro esse time. Meu irmão, eu botei pra simular que é até o dia 22 de 2031. E olha só isso aqui. O Stuttgart chegou na final da Champions League. Cara, surreal, mano. Semifinal eliminou o Chelsea. Nas quartas de final, o Milan. Nas oitavas de final, a Roma. Na fase de grupo, passou em segundo. E o Hendrik caiu, gente. O Hendrik não tá conseguindo ser regular, tá ligado? Temporada passada ele fez mais 20 gols. Nas a gente caiu pra 13. A mesma quantidade de jogos, cara. Tipo, não dá pra entender o Hendrik, mano. Parece que ele não se adaptou à Europa. É inacreditável, mano. Eu sei que ele foi vice-artilheiro ali, mas é muito pouco pro overall que ele já tem, 86. Muito pouco pro que ele representa, tá ligado? Ele não aparece nem no top 10 de artilharia da Champions League. Da Bundesliga também não. Tá muito atrás. Nem nas Copas ele aparece, tá ligado? Falando em competições, o Stuttgart foi campeão da Bundesliga. Bateu o Bayern de Munique, rapaziada. O inacreditável aconteceu. Na Copa, o Bayern chegou na final e a gente caiu cedo. Caiu na fase 2 pro Voxburgo. E uma coisa é fato. O time ficou muito bom. Por isso que chegou na final da Champions League e tem um goleiraço. 88 de overall que esse moleque tá evoluindo. É sacanagem. Ele só tem 21 anos de idade, cara. É mais surreal ainda. Esse moleque com 26 vai ter 99 de overall. O Hendrik evoluiu bem nessa temporada. A galera dali da frente também tá evoluindo. E isso ajuda bastante o time. Próxima temporada, assim, se a gente não ganhar a Champions agora. Próxima temporada, dois zagueiros e o time, ó. É nível qualquer time europeu. Tá muito bom. O time do Liverpool tá escalado. Vários jogadores que a gente não conhece. São os New Jeans, né? Mas tem o Darwin Nunes, o Tio Almeyne, o Pedri, que era do Barcelona, o Kimmich. Kimpembe, Lafon, o Arnold ainda tá no Liverpool. Continua sendo o time máximo. Tá aí, olha. Olha aí, até mosaico pro Fernando Torres tem, hein? A taça da Champions aparecendo. O Hendrik logo menos aparece aí. Ele que tá ali atrás, ó. Lá atrás. Na reta final. Só sei que rola na pelota. E o Hendrik já tá ali na frente, rapaziada. Ele quer jogo. Torceira do Liverpool canta muito alta aqui no estádio do Benfica. Darwin Nunes. Darwin Nunes deve tá com overall pra caramba. Já em fim de carreira. Tira! O que que eu fiz aqui, mano? Inacreditável. Darwin Nunes tá com 88 de overall. O melhor aqui do ataque deles é se Rafael Henriquez é brasileiro, né? Do meio campo é o Pedri. Enfim, não é um time tudo isso. Acho que o nosso time, inclusive, em overall é melhor. Vou recuperar dessa cagada, vai. O Hendrik é muito baixinho pra cruzar pra ele. Cruza mesmo assim. Ah, é muito baixo, mano. Não dá pra cruzar pra ele, não. Nossa. Marquei todo errado, mano. Vem, Hendrik. Passou. Sozinho. Empata. Hendrik! Não tá não, não tá não, não tá não, não tá não. Não tava, mano. Não tava, não tava. Mês de malinha, ó. Olha o vá, olha o vá, olha o vá. Mês de malinha. Olha lá, mês de malinha. Mês de malinha. Esse seguleiro aqui, meu, é muito bom. Ele pega muito, é muito seguro, ó. Não solta uma, meu irmão. Uma bola é difícil. Vamos, Hendrik. Passa, Hendrik. Passa, Hendrik. Parou. Uh, deixou no chão. Tem que dar no Hendrik. Isso! Hendrik! Vamos! Anula agora, pô. Anula agora. É o gol do nove. O rei de Stuttgart. Hendrik, moleque. Respeita. E cabe mais, hein. Olha o Cardoso ainda aí, ó. Ih, virada. 2x1. Que jogada, mano. Boa, cara. Esse Nike aqui. Sensacional, mano. Um dos melhores goleiros do FIFA que eu já testei, hein. Só não vai entregar outro gol, né, Dedé? Vermelho. Puxa. Ah! Só amarelo. Vai, Fernandes. Pra matar. Atrás. Ah! Não! Pô, dois gols entregados. Esse não dá, Dedé. Tá jogando. Isso. Vamos matar com o Hendrik. Vai. Vamos matar com o Hendrik. Passa, Hendrik. Passa, Hendrik. Passa, Hendrik. Bate! Uh! Muito pouco, mano. Dá pra ter tocado, mas... O vídeo é do Hendrik, rapaziada. Contra-ataque. Ele foi todo pra frente. Aproveita. Cara a cara ainda. Cara a cara. Senhoras e senhores. O futuro melhor do mundo. Hendrik. Olha só o que ele fez com o LaFont. Nossa! Que golaço, mano. Tá boa, né, juiz? Pô, você vai deixar os carros... Vai lá, vai lá, vai lá. Dá o Chumichuze. Dá. Dá porque o Stuttgart é campeão da Champions League, senhores. E o rei de Stuttgart, o Hendrik, não vai sair agora. Eu sei que você quer ver o Hendrik em outro lugar. Mas ele quer marcar o nome aqui. Por isso que ele escolheu o Stuttgart. Quando o cara escolhe, é diferente. Tá ele comemorando, ó. Olha lá, olha lá. Não tá sem acreditar, moleque. Maior ídolo da história do clube, com toda certeza. Tá lá, rapaziada, indo levantar taça. E o Hendrik já tá lá na ponta direita, hein. O capitão é um goleiro? Não, né? Não, não é um goleiro, não. É o zagueiro de Akabi. E ele vai levantar, ó. Mano, o time tá quase perfeito. Eu só preciso de dois zagueiros. Porque eu sei que o Doyle e o Cardoso ainda vão evoluir. Principalmente o Cardoso. E aí, contratando dois zagueiros aqui, acabou, rapaziada. O time fica muito bom. E a gente começa essa temporada com 390 milhões. A Champions League ajudou muito. E nós contratamos dois jogadores que estavam no Brasil. Esse cornejo argentino, 22 anos, 81 de overall, tava no Galo. Paguei 212 milhões de reais ali. Coisa pra canamba. E esse dinamarquês que tava no Santos. Paguei um pouco mais barato, 182 milhões. Mas é bom, igual o cornejo, 81 de overall, 22 anos. O time montado, sinceramente, vai ganhar o bicampeonato da Champions. E vamos começar a olhar os melhores do mundo. Porque o Hendrik, ganhando a Champions League, pode entrar, por que não? E não, rapaziada. Ele não tá entre os indicados aos melhores do mundo. Mbappé, Haaland, Leão e Phil Foden ainda estão ali na briga. Eu acho que o Hendrik só vai brigar quando chegar a 90 de overall. Ou seja, talvez só na próxima temporada. O Hendrik voltou a fazer mais de 20 gols nessa temporada. Mas ainda tá abaixo do que ele pode fazer, né, rapaziada. Evoluiu dois overalls e já tá com 88. Mas mesmo assim, não conseguiu a artilharia do time. O artilheiro foi o Richard, com 24 gols. E isso aqui é inacreditável, mano. O time ganha a Champions League, a Bundesliga na temporada passada, melhora o elenco. E aí fica fora da Champions League da próxima temporada. Vai entender, mano. Eu, literalmente, não consigo entender as simulações do FIFA. Vencemos a Copa da Alemanha. Na Supercopa da Alemanha, vencemos também. E o Mundial de Clubes, vencemos em cima do Grêmio. Uma baita campanha. Na Champions League, passamos em primeiro tranquilo. Nas otávias de final, passamos pelo Lyon. Só que nas quartas de final, indicou pro Sevilla. Campeão foi o PSG. O Hendrik continua sem nenhuma artilharia. Até hoje, ele não foi artilheiro de nenhuma competição. Inclusive, fica muito longe dos artilheiros. Ele tem 10 gols na Bundesliga. Ficou a 9 gols do Song. Nas Copas, até que ele mandou bem. Mas ficou muito atrás do Richard. 2 gols. E na Champions League, ficou em décimo. 4 gols atrás do Exposito da Internacional. O time continua muito bom. Tá evoluindo alguns jogadores. A zaga tá perfeita. Em overall, a gente vai ter uma baixa na próxima temporada, que é esse Sosa. Ele vai se aposentar. A gente vai precisar de um meio esquerdo ali. Esse é o problema. Bayern de Munique já pagou a taxa de transferência ali do Joey Lock. Tá simulando bem a vida real, né? Bayern de Munique tentando pegar os craques dos times alemães, né? Segundo escalão. Se bem que o Bayern de Munique hoje tá quase no mesmo escalão que o nosso. Bom, vamos renovar o contrato com ele aqui. E acaba a gracinha do Bayern de Munique. E ele fala que não está feliz no clube. Eu vou falar que ainda precisamos dele, né? Pra ele ficar um pouco feliz. E acertamos a contratação do nosso meio esquerdo. É o Juan Marcos. Ele tava no Málaga. Eu paguei 100 milhões de reais nele. Bom jogador jovem. 21 anos. E tem 72 de geral. Então, vou botar o Marcos aqui. E vamos simular essa temporada. E ver qual vai ser. Se bem que eu já perdi mais um jogador, né? Eu perdi um MC, mano. Aquele inglês que eu tinha contratado, não era? Fala que eu perco o jogador e eu nem vejo, mano. Enfim, não sei o que eu perdi. Mas só sei que a gente precisa de MC. Ainda tem 125 milhões. Dá pra fazer de boa. E eu vou contratar esse Alejandro Velasquez. 77 de overall, 23 anos. É o moleque que vai evoluir. Gastei tudo o que eu tinha pra gastar. Não tenho nada de dinheiro. Vamos botar a nova contratação aqui pra jogar. E esse é o time. Cara, não sei o que esperar. O time tá em alto, baixo, assim, toda temporada, né? Vamos ver nessa. É um bom time. Aí sim, já tá começando a melhorar. 31 gols em 54 jogos. Disparada a melhor temporada dele. Só que, ainda assim, ele não foi o artilheiro do time, cara. Esse Will Lock joga muito. O Stuttgart não foi campeão. Se eu não me engano, por conta do saldo de gol, cara. Empatou em quase tudo com o Borussia Dortmund. Mas olha só o fim do Bayern de Munique, rapaziada. Sétimo colocado, 54 pontos. Na Copa deu um hambúrguer em cima do Bayern. Na Supercopa perdemos pro Red Bull Leipzig. E na Europa Liga a gente foi vice pro Alves. Na grande final e nos pênaltis, galera. Tá aqui parola. Era mais um título pra coleção do Hendrik. Olha só que bizarrice. Finalíssima da Champions League entre Sevilla e Sport, cara. Sevilla ganhou nos pênaltis, mano. A gente pode ver que o Hendrik bateu na trave na artilharia da Bundesliga. Ficou um gol do Marco, o artilheiro. Na Copa foi artilheiro. Primeira artilharia dele. E na Europa League ele ficou muito atrás do artilheiro Willock, que é do nosso time, né? Acho que ele nem aparece aqui, rapaziada. Só sei que a próxima temporada é a temporada de Copa do Mundo. É a temporada onde ele pode chegar forte também na Champions League. Então vai ser a última temporada dele no Stuttgart. Depois a gente vê o outro time pra ele jogar pra encerrar a carreira. O time vai ser o mesmo. E quando eu falo fim de carreira, rapaziada, ele é muito novo ainda. Tem 26 anos. Mas isso daqui vai ser a 12ª temporada que a gente vai se pular. E o FIFA tem limite aí de 15, 16 temporadas. Depois disso, dá a Game World. Eu não vou contratar ninguém, rapaziada. Vou manter o mesmo time. E vamos ver se o Ender conquista o B da Champions League com o Stuttgart. Se o Sevilla conseguiu o título na temporada passada, é sinal que dá pra pegar nessa, né? Vamos lá. Uou, mano. 40 gols em 51 jogos. 30 gols só na Bundesliga. Temporada passada ele não tava entre os indicados ao prêmio de melhor do mundo. Mas acredito que na próxima temporada, com essa campanha aqui, eu acho que ele vai tá. Enfim, ele foi o artilheiro. Muito à frente ali do Fernandes, que foi o segundo. E ele conquistou o bicampeonato da Bundesliga. Dessa vez de forma bem mais tranquila. E o Bayern continua ali embaixo, né? O oitavo lugar, 50 pontos. Na Copa não foi campeão. Foi eliminado pro Werder Bremen na semifinal. E na Champions League passou no grupo difícil em primeiro. Nas oitavas final passou pelo Red Bull Salzburg, da Áustria. Nas quartas final passou pelo Real Madrid. Na semifinal, pelo Sevilla, atual campeão. E na final foi campeão, melhor, bicampeão da Champions League com o Stuttgart. Cara, bizarro. O Stuttgart bicampeão da Champions League com o Ender. Ele se despede do Stuttgart com um herói, né, rapaziada? E, sinceramente, eu vou deixar ele fazer o destino dele. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando ele largou o Barcelona. Mas antes de fazer isso, tem Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Eu acabei de assumir a Seleção Brasileira. Não fiz a convocação. A máquina que fez. A gente pode ver aqui esse Ferreira, 89 de overall, mano. Ele vai ser titular aqui, com certeza. O Danilo é volante, pô. O que ele tá fazendo de meia ali, mano? Cara, o maluco esqueceu de convocar meia. Eu não tenho meia pra colocar. Agora eu entendi por que o Danilo tá de volante. Tava de meia, no caso, né? Não é acreditável. Bom, botar o Kaique lá na ponta direita. E a gente vai jogar com dois volantes, rapaziada. É o jeito. Pronto, agora sim a Seleção tá escalada. Não sei se é a melhor Seleção possível, porque eu não fiz a convocação. Mas só sei que a gente tá num grupo muito difícil. Itália, Ucrânia e Noruega. Mas vamos lá. Ucrânia e Brasil, primeira rodada. Ai, 3x2. Gol de Kaique, Hendrik e Azevedo. Danilo expulso. A Noruega venceu o primeiro jogo. E o Haaland tá jogando de meia esquerda, cara. Quanto de overall o Haaland deve ter aqui? Daqui a pouco a gente vê isso e perdemos com o gol do Haaland. De Oliveira meteu o gol. Noa meteu o gol. O Rove meteu o gol. E o Kaique meteu o gol. Até agora, nenhum gol do Hendrik. Agora Brasil e Itália. Itália já quase eliminada, rapaziada. A gente só precisou de um empatezinho. Esse par, a gente vai ter que ganhar pra se classificar, hein? Vamos ganhar, vai? O Pato. Pode ter sido eliminado, mano. Única Copa do Hendrik. É sério isso? Nossa, o Hendrik cagou muito. A Noruega salvou na última rodada. Venceu a Ucrânia por 2x1. E a gente teve sorte nas etapas de final. A gente vai pegar a Irlanda. E o Hendrik precisa aparecer, rapaziada. O Hendrik tá sumido, mano. Hendrik, vamos. Eu confio em você, moleque. 4x0, gol do Hendrik. Gol do Hendrik. Um gol do Hendrik. Vamos pegar a Bélgica nas quartas de final. Cara, dá pra sonhar. Porque se eu passo da Bélgica, eu pego o vencedor de Dinamarca e Grécia. Então, Hendrik, faz a festa, vai. Pega os belgas e dá-lhe. Eliminado, chart. E sem gol do Hendrik. Esse tal de Niz aqui meteu 3 gols, é isso? 3 gols na seleção. O cara que botou a gente pra chorar foi esse, Yannis Niz. Ele tá jogando no Konyaspor. Time da Rússia, se eu não me engano. Bizarro. Ele tem 86 de geral. Mas tá aí a Inglaterra, campeã do mundo. O Hendrik vai finalizar a carreira dele sem ganhar uma Copa do Mundo. Vai entrar na lista ali de Zico, Sócrates. Entre outras lendas aí que se aposentaram sem ganhar uma Copa do Mundo. O melhor jogador da competição foi o Ron, da Noruega. O melhor goleiro foi o Johnson, jogador da Dinamarca. E no time da temporada não tivemos nenhum jogador do Brasil. Muito menos o Hendrik. Agora é dispensar o Hendrik e deixar ele decidir. Ah, ele ficou pequeno demais pra liberar. Que beleza, eu não consigo liberar ele. Agora sim eu consigo liberar ele. Vamos lá, vamos pagar 37 milhões. Hendrik tá livre no mercado. E o Hendrik continua livre no mercado. Sabe o que é mais bizarro? A janela já fechou. Ou seja, ele vai perder esses próximos 6 meses. 6 meses que poderiam ser importantes pra ele, cara. Só pra vocês terem ideia, o Harlan continua sendo o melhor do mundo. Ele tá ganhando, ele ganhou basicamente quase todas as bolas de ouro. Desde o início até hoje. O único que foi capaz de bater ele foi o Mbappé, né? Durante todos esses anos. E é uma pena, mano. Porque, pô, o Hendrik jogou muito bem também, né? Era pra ter pegado pelo menos uma bola de ouro. Mas ainda tem umas duas temporadas. Talvez dele. Termina mais uma janela e o Hendrik parece que desistiu do futebol, rapaziada. Até a carinha dele ali da miniface tá triste. Será que ele largou o futebol? Foi viver a vida dele? Porque brasileiro, né? A cidade costuma fazer isso, né? Começa a decair. Enfim, uma pena. Vou simular até o fechamento da próxima temporada. E vamos ver no que vai acontecer, rapaziada. Mas, ó. Mesmo simulando sem o Hendrik, o time continua jogando bem. Eu acho que vai ser campeão da Bundesliga. E deve ser eliminado agora aí na Champions League pro Barcelona, ó. Perdeu dois a um primeiro. Batou. Popou. Mesmo sem o Hendrik, o Sturtiger ficou na segunda posição, cara. Isso mostra que o time não era só o Hendrik. Até porque entrou esse tal de Albornos. Parece ser bom também. Ele fez 22 gols nessa temporada. Até que não tá ruim não, rapaziada. É, mano. Fechou mais uma janela e o Hendrik continua sem time. O que será que aconteceu com o Hendrik, rapaziada? Tchau. Tchau. Tchau.